Fala pessoal sou o Sheik vamos aqui para mais um rotina do Trader e aí eu tô aqui com vocês aqui para mostrar aqui como como foi o dia um dia que o mercado que eu trabalhando muito aqui na consolidado né ele toma força por exemplo aqui ó fazer um por vez aqui vamos fazer conversar do dólar hoje essa aqui no dólar hoje aqui ó o dólar aqui a gente começou aqui no um trade que ele ativou numa compra aqui curta de quatro pontos deu seis pontos já dá um dez pontos só nesse primeiro nessa primeira duas compras aqui tá é compra compra região de compra então compra ele protegeu aqui se são no zero ele entrou numa estratégia de consolidação gente tem uma venda tem um stop aqui atrás que a gente pega parcial parcial algo aqui tá e aí aqui aqui a gente e a gente tinha uma venda né automaticamente a gente já bota aqui o stopzinho curto já que tá vendido aqui você pode continuar vendida nesse ponto aqui se você tem medo do de operar para isso aí trabalhar nem a dele para gente seria essa venda aqui ó e seria essa venda que tá aqui ela tá aqui ó parcial aqui tá aqui a gente joga para o outro lado para gente acompanhar o pessoal né AD então você teria essa venda aqui parciais aqui você já garante uma grana que dá uma porcentagem boa de dinheiro daria até fazer mais uma vendinha aqui finalizar né proteger no zero e a gente tem uma compra aqui ó tem uma compra exatamente aqui alguns parciais aqui ou algo total aqui depois eu posso fazer uma venda ainda de pullback aqui que o mercado ainda não garantiu a entrada de novo na consolidação para dar compra para gente que é uma região neutra né uma região neutra e aí a gente tem uma venda aqui aqui que deu praticamente 10 pontos também no dólar que é uma oportunidade boa de ganhar grana mais uma vez de uma compra aqui a gente tem a possibilidade possibilidade de seguir estratégia e não perder e ganhar bem legal aqui uns uns parciais ou aguardar aqui né fazendo parciais tirando no zero esperando testar estoque faz essa compra bate-meta comprou novamente aqui já tá deixando fundos mais altos né fundos isso aqui ele não rompeu então você compra de novo aqui e acabou de bater no dólar mais um alto de 15 pontos aqui a gente deixou pré-determinado aqui para bater alto tá é demorado sendo que comprar se aceita estoque passa um tempo faz um parcial chegou aqui bate o alto e pode continuar pode até continuar tá então é isso que a gente faz a gente trabalha o mercado com risco mínimo para ganhar o melhor possível ali para a gente tá no no índice agora como que a gente fez nossas operações mercado que abriu uma estratégia de compras aqui tá estratégia de compras você pode comprar estopar comprar de novo pegar só praticamente que 800 pontos aqui tá ou tentar fazer uma operação aqui esperar testar stop né se vender se tem um stop curto tá espera testar você vendeu aqui 300 pontos a partir daqui ó venda você pegou 300 pontos suficiente para bater a grana bater meta quando ele tá buscando liquidez para talvez tentar buscar alta talvez por quê porque o seguinte aquele trabalha na consolidação e não conseguiu vencer o nível da consolidação do eixo que ele tem que ele tem que romper para continuar a compra legal então aqui tem uma disputa que ele não tem lado nessa região aqui tá então o que que a gente faz a gente tem uma estratégia onde o stop tá aqui também e aí que é o que é o lance do sem limites você consegue operar essa compra comprar mais aqui fazer parcial parcial comprar de novo stop baratinho parcial parcial toda vez que voltar aqui você comprar parcial parcial comprou tem stop só que você pode daí como ele já não não tá passando dessa região você pode fazer sua venda aqui tá é difícil é difícil você ficar só fazendo um lado você ficar só fazendo a venda aqui se você tentar você tem um stop sem aqui você não entra porque você espera testar stop não deu aqui você aceita stop atrás aqui te pagou 300 pontos tirou no zero você falar vou operar de novo você vai ter que entrar e aceitar o stop o stop aqui ó tá para entrar aqui é um stop de 100 pontos você vai entrar aqui ó legal aí tem que ter paciência se ele tirar tirou é demorado para pegar aqui uns 150 pontos até se ele continuar legal se tirar acabou né cara porque enquanto ele tiver aqui não romper essa região ele pode buscar alta aqui essa é a dificuldade que as pessoas têm de fazer as operações aí na aqui ó na pontinha aqui ó na pontinha aqui né deu aí ó total de dois mil quinhentos e dezoito reais tá na pontinha deu isso e aqui ó e com três com três operações só ó e colocar ali três operações e aí acabou né como ó a gente a gente bate meta e para quando era dez e vinte e vinte e cinco já tinha as metas no bolso e tá já tinha as metas no bolso aqui ó dois mil e quinhentos reais a dois mil e quinhentos reais e foi o que a gente fez aqui ó cem por cento tá cem por cento três 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 um tirou a gente no zero outro pagou inteiro pagou legal também e é isso aí todos os dias nesse padrão aí seguindo paciente médico stop no lugar certo stop financeiro inclusive para galera aprender a entender o risco mais difícil que as pessoas não entendem o risco então a a gente ensina até fazer isso aí é diferentemente de fazer aquele trade que eu não gosto muito disso ele tem de básico né não você deixa isso deixa o stop lá atrás é só entrar aqui não sei o que o stop é muito grande aí quando você ganha aqui você não deixa o negócio desenvolver aí você começa a ficar viciado que você toma uns stops grande você começa a perder muito dinheiro não dá muito certo né pessoal a gente trabalha assim para você ter decisão e sempre tá do lado certo do mercado se é se ele tá montando posição passou para para dar compra de repente aqui vai demorar você fica vendido aqui até ele rebentar com tudo esse mercado ele pode dar uma venda até o 134 ou mais tá ele pode segurar aqui voltar tudo para cima né no a gente onde a gente tem um alvo aqui né no 135 e 120 ou voltar dar uma porrada de uma vez para cima a qualquer momento só que a gente tá protegido aqui ó faz a venda aqui o stop aqui se ele dá uma porrada daqui para cima tá de boa se ele cair de uma vez aqui continuar a gente também tá pronto para ganhar dinheiro porque a gente entrou no ponto onde o risco é de 100 pontos aí fica fácil para a gente trabalhar tá bom pessoal e é isso aí vamos para cima tamo junto mais um dia top mais um dia que eu acho que é um pouco complicado para turma ali que ele divide né entre um entre um uma tendência e fica meio consolidado em cima de uma consolidação macro em cima de um suportezinho de consolidação ali então a gente sabe entende que é um mercado bem curto com uma amplitude aqui do dia que não é muito grande né então a gente sabe que não é aquele mercadão assim que vocês gostam de às vezes de pegar aqui né naquele mercado que é direcional né mas é bom cara quem pega abertura do bala de prata aqui ó pega até 900 pontos 800 pontos aqui ó 900 pontos pega quase tudo fica só uma ordem aberta que nem tira você pode comprar de novo do bala de prata depois aqui segundo nível aqui dá 650 pontos tiro certo para matar no ponto certo bala de prata né então ele dá tá aproveita e aproveita o bala de prata tem que ter no site aí da 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 que tem o próprio compre aí sair do ar tá aproveita entre lá estuda treino tá e entre nem ad também para tá acompanhando nossos pontos e trabalhar mesmo um dia desse fazer seu dinheiro nem que seja uns 200 pontos 300 pontos aqui vai fazendo um pouquinho ou vai cara deu muito boa essa consolidação tá você consegue fazer até mil pontos anos aqui até muito mais aqui quem opera consolidação eu tenho uma estratégia para essa consolidação aqui gravado dentro de ad para vocês também para vocês aprenderem e saber se operar numa sistemática e para nunca perder sempre se defendendo fica bem legal tá bom vamos para cima pessoal tamo junto abraço e é isso aí mais um dia top aí tá um dia de decisão mercado que tá travado aqui podia ter vendido aqui deixado rolar só que aqui bateu meta né bateu meta a gente nem mexe mais a metinha de dois mil né até até meio perto de meio-dia meio-dia ali ou antes do meio-dia bateu acabou só para trazer a noção da disciplina aí para a turma aí que que fica o dia inteiro fazendo besteira no mercado e não sabe crescer conta tá gente mostra isso aí para vocês entenderem que precisa de uma disciplina precisa do dinheiro dinheiro é feito para você usar para você investir para você usar dinheiro day trade você tem que aprender que é um dinheiro exponencial para você usar ele para o seu crescimento que depois de um ano bem feitinho você junta esse capital você vai ser um investidor você vai ser um cara aposentado você vai ser um cara que vai realizar seus sonhos só que você vai trabalhar você vai aprender primeiro as pessoas têm que dar tempo para aprender você vai precisar de uns 5 a 6 meses aí trabalhado bonitinho fazendo crescendo capital nada não é simples né de qualquer jeito que você vai ficar rico tá pessoal vamos pra cima tamo junto abraço e até a próxima pessoal